E depende de mim, independe de ti, esta relação Tô pagando pra ver o que é que vai ser dessa união Quando eu penso em me saltar, aí é que eu me amarro mais E você diz que quer abrir, mas deixa tudo em minhas mãos Se eu disser que é amor, se eu disser que é paixão, tô mentindo Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo Se eu ficar longe de você, eu sei que eu vou querer voltar É com você que eu vou ficar, mesmo sem ter paz Meu bem, a gente faz o que ele não quer fazer Depois, diz que não quer brigar, mas briga sem querer Sei lá, sei lá o que for, eu vou deixar rolar Olha meu bem, quanto mal é de amor, o melhor é amar Se eu disser que é amor Se eu disser que é paixão, tô mentindo Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo Se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo Se eu ficar longe de você, eu sei que eu vou querer voltar É com você que eu vou ficar, mesmo sem ter paz Meu bem, a gente faz o que não quer fazer Depois, diz que não quer brigar, mas briga sem querer Sei lá, seja o que for, eu vou deixar rolar Olha meu bem, quando mal é de amor, o negócio é amar Meu bem, a gente faz o que não quer fazer Depois, diz que não quer brigar, mas briga sem querer Sei lá, seja o que for, eu vou deixar rolar Olha meu bem, quando mal é de amor, o melhor é amar Amém 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 Amém